Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre dissertação expositiva. Afinal de contas, o que é uma dissertação expositiva? Bom, a primeira coisa é a gente entender um pouco o universo acadêmico, os jargões diárias e o que o seu professor ou sua professora está querendo dizer. Quando a gente fala de dissertação expositiva, a gente está falando quase a mesma coisa duas vezes. Por quê? Porque dissertação, a palavra dissertação, ela significa também exposição, um relato, uma redação. Então, dissertação expositiva é a mesma coisa que exposição de uma exposição ou uma exposição expositiva. Ou ainda, um relato expositivo e uma redação expositiva, que é basicamente ali dentro da mesma coisa. Então, quando você pergunta o que é uma dissertação expositiva, creio eu que algum professor tenha tentado te exemplificar que tipo de dissertação queria e você acabou, de certa forma, ou você ou seu professor, confundindo no termo ou nos termos. Mas, entendendo eu que essa palavra dissertação envolve várias coisas no sentido de também servir como nome para trabalho de ingresso, de termo de mestrado, ou ainda dissertação, aquelas redações que pedem para quem vai ingressar na universidade, a gente vai falar sobre algumas coisas que você tem que pensar quando fala de dissertação. A primeira delas tem a ver exatamente com esse contexto que eu falei, que é a finalidade. O tipo de dissertação vai de encontro com a finalidade. Então, tipo de dissertação, note bem, vamos colocar aqui tipo de dissertação, porque existem vários tipos, tipos de dissertação. E como eu estava falando, por exemplo, se você tem que fazer uma dissertação, você está lá no ensino médio e aí o professor pede uma dissertação, o que você pensa já, o que você já sabe? O que você tem que fazer? Um texto, certo? E aí, nesse caso, seria um texto, uma dissertação expositiva, eu estaria falando, então, de um texto onde você vai expor uma determinada situação. Ah, eu quero que você faça uma dissertação expositiva acerca da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, você vai trabalhar com um texto de exposição. Agora, se você está ingressando no Enem, ou ingressando numa faculdade, você vai prestar o Enem, você está ingressando numa faculdade, aí eles pedem ali na prova, façam uma dissertação e dão um enunciado do tipo de dissertação que você tem que fazer. Basicamente, é seguir aquele enunciado na ordem, no comando de tipo de dissertação, e nesse caso, a dissertação será também o texto. E nesse caso, eles costumam dizer a quantidade de linhas que você deve expor, esse relato, tá? E aí ficaria mais, mas nos daria um pouquinho mais de sentido, porque você teria que expor um relato, né? Ou expor um texto, uma redação, indo de encontro àquele comando do enunciado. Agora, se você está num programa de pós-graduação, de mestrado, estricto, senso, e agora, mais uma coisa, se ele tem que ser acadêmico. Se você está numa pós-graduação, já se formou, entrou num programa de mestrado, e aí você tem que desenvolver uma dissertação. Essa dissertação, ela vai ter uma outra característica. Ela vai ter a característica de trabalho de final de curso, mas de um trabalho, não é qualquer trabalho, é um trabalho de final de curso a nível de mestrado. Então, não vai ser mais aquela dissertação pequenininha. Geralmente, ela tem acima de 70 laudas ou páginas. Laudas, a gente chama cada página formatada de acordo com uma norma específica. No Brasil, se usa bastante a ABNT, que é a Norma de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para você entender um pouquinho, seria uma página, mais ou menos, numa letra timing roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 ou duplo, a folhinha ali, A4, margens 3 e 2, ok? Então, uma página digitada desta forma, com esse tamanho, com esse formato, a gente chama de lauda. Então, uma dissertação de mestrado que vai atender essa demanda, ela costuma ter acima de 70 laudas. Ela pode chegar a 100, 110, 120, depende do seu professor e do seu programa. Ela também vai ter que seguir normas. Então, você não vai, diferente dessas outras dissertações, que você até então estava acostumado, na dissertação de mestrado, você tem uma norma específica, principalmente a norma de composição de texto, porque você não pode tirar as coisas da sua cabeça, você tem que ter um linguajar próprio, você tem próprio no sentido científico, não pode ser informal, é um linguajar formal, você tem que ter o cuidado do distanciamento do autor, você tem que ter o cuidado com as fontes que você usa para as informações que você vai colocar ali naquele papel. e atender aqueles critérios básicos de tema, objetivos, problema, questão central de problema, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia. Às vezes, a sua dissertação, ela não vai ficar só no campo teórico, ela vai necessitar também ser aplicada. Enfim, você tem uma série de coisas que você vai ter que aprender ou começar a se habituar para desenvolver essa dissertação. Há ainda um outro tipo de dissertação. Em alguns concursos públicos, eles pedem que você faça uma série de dissertações expositivas em formato quase de artigo científico. Mas por que eles usam esse linguajar dissertação expositiva? Porque eles querem que você não aplique, mas apenas que você exponha o seu conhecimento de determinado assunto, mas também utilizando já os parâmetros das citações, que é no mesmo parâmetro da pós-graduação da dissertação de mestrado. Então, olha como uma palavra pode abranger o mundo. Por isso que a primeira coisa é você compreender a sua finalidade. E aí, a gente parte para um novo, para outra questão, que são as normas ou o método ou os métodos. Ou seja, quando você é solicitado, é demandado a entregar uma dissertação, é necessário que você veja quais são as normas ou métodos que devem ser seguidos. Como eu já falei, se é numa dissertação que o professor no ensino médio ou no ensino fundamental te requer, provavelmente as normas e os métodos terão menos exigências. Agora, se é numa dissertação que você está num programa de mestrado e essa dissertação é o seu trabalho final, é o seu grande objetivo de pesquisa ali para realizar esse mestrado, aí você vai ter uma questão muito mais rigorosa, muito mais ampla e muito mais sistematizada. Por isso, é importante você entender quais são os tipos de normas e métodos que você vai ter que atender. E, por fim, os interesses principais. Quais são seus interesses principais? Para que você está fazendo esta dissertação? Se você está fazendo uma dissertação num nível básico, com certeza seus interesses podem estar simplesmente em atender aquela demanda requisitada pelo professor. Agora, se o seu interesse é concluir um programa de mestrado, passar no concurso público, as suas demandas e os seus cuidados deverão ser muito mais rigorosos, muito mais cuidadosos. Não vai dar nesse contexto para você ser uma pessoa que não interaja, que não consiga atender a expectativa para que o seu objetivo dê certo. Então, se você está fazendo um programa de pós-graduação, a sua dissertação não tem que atender suas expectativas, mas expectativas do orientador e da própria exigência do programa de pós-graduação. Isso pode frustrar um pouco algumas pessoas que pensam que vão trabalhar de forma livre nas pesquisas, mas existem métodos, existem normas, existem uma série de questões nos programas de pós-graduação que devem ser cumpridas, certo? Eu espero ter ajudado você com essa dúvida com relação à dissertação e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima!